A minha mãe é frenética, assim, mas ela é frenética. A frenética do bem, ela é uma pessoa agitada, mas que tem sempre uma boa intenção em relação àquilo. E ela é muito protetora, eu acho que ela é uma das matriarcas mesmo da família, sabe? Eu adorei essa expressão, frenética do bem. Tu é a frenética do bem. Tu faz várias coisas ao mesmo tempo, tu tem uma energia forte. Eu acho que eu sou do bem, eu acho que eu gosto, amo o que eu faço, então eu acho que acaba existindo algo frenético quando se trata de música, ou de carreira, ou de caminhos, mas eu sou bem tranquila, assim, eu sou super caseira, eu sou super familiar, eu também não compro briga. Tu não vai comprar briga comigo? Nunca. Você é legal, como é que eu vou? Ela elogia, não, ela elogia, não. Não, não pode, você é bacana. Não sou bacana. Não, é sim. Tu sente muita inveja também, até porque tu é versátil, tu já trabalhou como jurada no programa. Sim. Né? Trabalhou no Carnaval. Isso. E trabalhou no Carnaval da Globo. Tu sente uma inveja, ah, ela não teve talar, teve que ficar apenas restrita às suas interpretações. Fui protagonista do Cats. Exato. Ganhei o Primo APCA pelo Chocolate Quente, o programa de rádio. Ou seja, é rádio, é TV, é palco... Pode até ter, mas eu... Não, não pode até ter, não. Não, não, não. Tu sabe quem tem e quem não tem. Não sabe por que eu digo porque pode ter? Porque a inveja faz parte do mundo. E eu também não sou santa. Em alguns momentos, eu também pensei assim, poxa, não que por que o fulano está, mas como eu gostaria também de estar. Isso eu tenho. Você gostaria de ter estado em algum lugar que tu não foi chamada? Sim, de repente, sei lá. Por que que eu não consegui fechar a turnê na Europa? Entendeu? Exemplo, vai. Mas um programa de TV, por exemplo, tu gostei de ser chamada e não foi? Eu fiz todos. Ai... 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 Ai, que impotência. Eu fiz todos. Mas eu fiz todos, assim, é... Tu se protege da inveja com alguma superstição, simpatia? Olha, a única coisa que eu peço, e até tá no meu Instagram direto, é assim, é... Que Deus abençoe a todos, sabe? Porque se todo mundo for abençoado, as pessoas vão ficar mais felizes, vão ter menos tempo pra ficar pensando no outro. E que Deus proteja também, entendeu? Acho que isso é... Mas tu não toma banho de sal grosso? Não, de vez em quando... Você sabe que eu já tomei banho de afazema? É, já tomei, assim... Que é uma coisa... A situação tava difícil, ó. Não, às vezes você sente uma energia diferente, fala assim, hoje é dia de tomar um banho de afazema. Lá vem. Lá vem a máquina. Lá vem, vamos dando. Qual que foi tua paixão à primeira vista? Pode ser uma cidade... Acho que de Japão. Alguém do Japão. Paixão à primeira vista, sim. Cheguei lá, me identifiquei, do Brasil, Bahia. Eu, primeira vez que eu fui, eu me senti representada em casa. Curaçal, foi paixão à primeira vista, com aquela... Todo aquele mar, aquelas praias inacreditáveis, o carinho das pessoas. Mas no caso do Japão, o que você se apaixonou? Curaçal de acordeon. Tua professora, por quê? Eu tinha sete anos de idade, eu tava indo pra primeira série e tinha a tia Terezinha, que ela tocava, eu tinha seis, ela tocava acordeon. E eu acho que isso fez com que eu quisesse estudar algum instrumento. E é tão bonito, né? Porque abre... É, eu acho bonito, complexo e grande, né? Eu lembro que quando minha mãe me virou e falou assim, você quer estudar alguma coisa? Aí eu pensei, visualizei assim, essa minha tia tocando... Minha tia, né, da escola, tocando acordeon, aí eu não achei tão feminino. Aí o Felipe me falou, eu quero tocar piano. Aí comecei a estudar piano, me formei e quando eu tava no terceiro ano, ela falou assim, foi conversar com a professora. Paulinha, leva jeito? Tem a ver? Leva. Aí minha mãe comprou o piano. Aí até hoje tem lá em casa o Fritz Dober, ali. Então, o teu primeiro homem que tu se apaixonou foi o acordeon, que tu achava masculino. Adoro. Acho que não, acho que foi o Roberto Trufelli, da segunda série. Aí depois eu falo, aí depois teve o Superman, teve o George Benson, teve, pô, teve um monte de gente aí que me apaixonei e quis casar. E tu colocava cartaz no quarto? Não. Não. Nunca foi um extensivo. Não, nem no diário. Eu lembro, logo que a gente se conheceu e o Ronaldo, ele falou assim, ó, esse ticket aqui do cinema pra você colocar no seu diário. Eu falei, colocar onde? Oi? Oi? Não, não tenho. Tu não guarda as relíquias da relação? Tu não é romântica nesse sentido? Não guardo nada de nada, assim. Tipo, guardo fotos do show, cartas de fã, coisas de fã eu guardo. Mas aí é mais o lado profissional. É, mas essas coisas assim... Coitadinho, ele deve sofrer um pouco, né? Do quê? Ele deve sofrer um pouco, ele tenta ser romântico. Não, ele dá risada. Ele dá risada, ele acha diferente, ele acha diferente, assim. Ele me acha uma mulher diferente. Ele fala assim, eu não tinha conhecido gente assim, né? E eu... É diferente. Acho que é mais... Eu te falei. Acho que é até mais desencanado. Sim, sim. Não tem aquela pressão também, aquela cobrança. Se tá respondendo ou não tá respondendo. Você sabe que eu acho que a gente tem que viver muito bem, da melhor forma possível. E como diz a minha sogra, faz a vida fácil, sabe? Tipo, tem coisa que a gente perde tempo, assim, sinceramente, né? Então tem que ser gostoso. Pra mim, eu tenho também uma coisa meio poliana, que pra mim tem que ser legal o tempo inteiro, sabe? Tá tudo bem, tem que ser tudo legal, full time. Embora isso não exista, mas eu sempre tenho esse sentimento.